Paranaíba registra mais uma morte por covid-19 e a cidade chega a 45 mortes causadas pelo vírus. A idosa de 68 anos estava internada na capital. O número de novas contaminações pela doença ainda não foi divulgado pela Secretaria de Saúde. Alex Santos. Paranaíba registrou mais uma morte por covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde, a vítima é uma mulher de 68 anos que sofria de hipertensão. A paciente estava internada em Campo Grande desde o dia 14 de fevereiro e a morte foi registrada na quarta-feira. Com esse novo óbito, Paranaíba contabiliza 45 mortes em decorrência da covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus. Até o fechamento desta matéria, a Prefeitura não havia divulgado a atualização do boletim epidemiológico referente aos casos de covid-19 registrados em Paranaíba. Portanto, o município segue com um total de 2.092 casos confirmados de coronavírus e 100% dos leitos ocupados. E aí E aí E